Chegou aqui o kit chinês comprado no Mercado Livre para fazer ventosa terapia. Abre aqui, olha o que você acha. Desbaratinho, gente. Eu não sei quanto que fisioterapeuta cobra, não. Tem uma explicação em inglês. Mas olha aqui o kit. Acrílico. É de acrílico. Esse aqui eu não entendi a explicação, mas eu encaixou aqui, então eu acredito que seja para isso. Veremos. Essa mangueira também extra, eu não sei para o que você acha. Vamos descobrir. Deve estar tudo aqui, nesse pequeno. Aqui, olha. A bomba. Ah, é. O negócio é no meio. Fazer pressão. É, o negócio é azul no meio, está vendo? Bom, vamos fazer pressão. Vamos, vamos bora, vamos testar. Vamos. Então vamos lá. Acho que pode usar hidratante ou óleo. Para ajudar na sucção aqui, para não perder a pressão no vácuo. Pegou óleo? Sim. Cadê? Sim. Atrás de você. Então vamos lá. Vou ser o cobai aqui. Passa o óleo. Passa o óleo. Vou pressionar a câmera. Segura. Vou pressionar aqui. Isso. Só o Felipinho no banho. Muito pouco. Ok. Espalha com a mão. A bomba, olha aqui ó. Um, dois, três, quatro. Aí, puxa. Tá. Aí vai no outro. Para puxar é com elas apertadas. Só puxando, puxando. Com o meu saco mesmo, puxando. Mais uma vez disso. Estou posicionado em torno dos cofinhos. Pega a coluna, né? Pega a coluna? É igual na foto, no vídeo que eu te mandei. É igual na foto, no vídeo que eu te mandei. Eu te encontro o seu saco entre uma e outra. Três dedos. É porque não é que sucionar a pele entra eles aproximam. 3 dedos e agora os dois pequenos? É, vamos ver se dá certo. Tem que ficar reto. Esse braço está torto. Tem certeza que é 4? Sério? Estou brincando. Falta uma puxada. Acho que o menor pode ser 3. É, mas aqui eu vou fazer igual. Aham. Quero que eu ouvi entre 10 a 20 minutos, galera. Vamos ver. Como é que você está observando? A pele entrou dando cor? Entrou é estranho. Nossa, é muito esquisito, muito bizarro. Aqui entrou muito, muito, médio, pouco, pouco. Está começando a ficar vermelho? Está enxadaço. Está parecendo um... Não está enxado, está puxado, está abrindo o copo. Está parecendo aquelas coisinhas da Lula. Sabe? Que a Lula tem? Você sabe como é que tira? Não, como é que tira? Eu podia ter explicado isso antes. Podia, como é que tira? Espera aí, você vai puxar... Não agora. Mas você vai puxar só a cabecinha vermelha desse pininho que está na ponta do copo aí, está vendo? Estou. Você vai puxar ele e libera pressão. Aí sai fácil, entendeu? Então, vamos ver. Agora são sete e seis. Tem um minuto que eu coloquei sete e cinco. Então, lá para sete e vinte a gente tira. Tranquilo aí? Eu acho que vai ficar como um dinossauro nas costas. Está doendo? Não, mas não dá para mexer muito, não. Sério? Ah, é porque puxa a pele. É, puxa um músculo. Puxa um músculo. Meu Deus, está muito esticada a pele. Estou chocada. É, puxa um músculo, né? Sim. Tem que ficar paradinha, tranquilo. Vamos tentar mexer, aí você vê que o músculo... Tenta mexer. Repuxa o músculo. Mas a gente tem o braço, que é o músculo. Ah, o músculo está dentro do copo aí. Está puxado para dentro do copo. Entendi. Interfere no movimento dele. Então, tá. Então, vamos desligar e daqui a pouco a gente volta. Tá quase dando dez minutos que ele está com as ventosas. E dizem que os que estão mais roxinhos são os que têm mais toxina. Então, no túlio foi esse aqui de baixo e os outros todos desse lado aqui estão um pouco mais escuros. Mas com foco nesse aqui e esses dois, aqui para cima está menos. E hoje é sexta-feira e amanhã é sábado e não vou poder tomar sol. É, mas está todo dia... Explica aí porque não pode tomar sol. Eu não tinha pensado nisso. Agora eu não vou poder tomar sol na piscina amanhã. Não pode tomar sol porque a ventosa puxa o sangue, o sangue tem ferro e o ferro oxida com o sol e mancha a pele. Não é? Aham. Pesquisar da internet, né? Não somos entendedores, não. Mostra como é que solta. Já deu dez minutos. Para a nossa primeira experiência é assim que nós vamos fazer. E solta puxando esse pininho. É a primeira vez que eu vou soltar, hein? Ó, super fácil. Nossa. Olha como ficou roxo. Chocada. Isso aqui também, porém um pouco menos. Também está parecido que está com um pouco de pressão. Não. Para sair é super fácil, gente. Eu achei que ia ter alguma pressão, mas é só puxar. Ui, é isso, gente. Está até em outro relevo. Olha. Amor. Tem uma coisa que a gente não pensou. O quê? Ué, sua pele está descascando, né? Ah, não. Mas você não está ligado. Não. Você não está ligado. Dá para ver certinho a pele descascada. Olha. Ficou um círculo. Ficou meio forte. Esse círculo aqui, ó, em volta, está a pele purinha descascada. Olha só, gente. De perto. Você puxa e tira. Como é que você está se sentindo, bem? Eu não sei se foi feito de meijar, se não, né? Só um pouco do que. Aqui está assim porque a pele dele estava descascando de sol, viu, gente? Olha que puxou, saiu. É, o que ficou mais roxo quando a gente tirou foram exatamente esses. Esses dois aqui, ó. Está vendo? Aqui puxou bastante, aqui também. Esse aqui de baixo. E esses outros ficou mais suave. E quem quiser que a gente teste mais produtos na internet, ó, pede aí no comentário. Fala aí. Fala aí. Se quiserem que a gente teste mais produtos na internet, deixem aqui nos comentários.